Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui nesse videozinho para mais uma receitinha deliciosa Hoje vamos fazer um sorvete de gelatina, tá gente? E para essa receita, gente, eu vou usar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas e uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, tá? E uma caixinha de gelatina, o sabor é preferencial É o sabor aí que vocês quiserem, tá? Que vocês gostarem mais Aí o sabor fica por conta de vocês E a gelatina nós vamos fazer, né? Ela da forma que eles colocam atrás, né? O modo de preparo É daquela forma, mas vocês vão conferir aqui comigo aqui no video Como que eu vou estar fazendo tudo passo a passo, tá bom? Então vamos lá para o video Pois é, gente, aqui ó, já coloquei aqui, ó, 250 ml de água, de água quente, tá? Vou colocar aqui dentro O liquidificador Agora eu vou colocar, ó, um saquinho de gelatina A minha, gente, é sabor de uva Mas aí vocês fazem O sabor que vocês acharem melhor Vocês gostarem mais Aí o que a gente vai fazer A gente vai estar dando uma batidinha Nessa água com a gelatina Pronto, só para misturar Agora a gente vai pegar a água gelada Vou pegar aqui minha água gelada aqui E vou medir aqui, ó Vou pegar a água Gelada ou fria, viu? Qualquer Uma dessas dá Não tem problema não Vou colocar aqui, ó A água fria Vou botar mais uma batidinha Pouca, né? Só para estar misturando E agora, gente Eu vou colocar Vou pegar uma colher aqui Vou colocar o crame de leite Ó Colocar o crame de leite E agora o leite condensado, tá? Ó E agora Depois que eu coloco o leite condensado O creme de leite Na gelatina A gente vai fazer o que? Vamos bater Então, vamos bater Então, vamos bater Pronto gente, agora já bateu, eu vou estar colocando em uma vasilha, vou colocar em uma vasilha E agora gente, eu vou levar esse líquido pro congelador, tá? Eu tenho o freezer aqui, mas como eu limpei a minha geladeira E eu vou ligar ela agora, aí eu vou colocar no congelador da geladeira, que eu acho que ela cristaliza mais rápido Quando eu limpo assim, né? Aí eu vou levar, depois eu volto pra vocês quando eu tiver já no ponto de ir pra segunda etapa Pois é gente, voltei aqui agora com o meu creme já meio que congelado, né? Tá dando aí pra vocês verem, aqui no fundo ele tá bem mais congeladinho, olha Deixa eu ver, aqui ó, no fundo ele tá bem mais congeladinho, ó, tá? E ainda não é uma textura de sorvete, né? Tá dando pra vocês perceberem aí, ó E aqui em cima, ó, ele tá um pouco mole, mas é muito pouco, tá? Então vocês deixem ele dar uma cristalizada, dar uma congelada aí, ó Não muita, né, demais, mas deixa ele dar uma cristalizada aí no gelo Agora eu vou mexer ele todo aqui, ó Porque eu preciso colocar ele na batedeira, pra gente tá batendo Pra aí sim, virar, né, o sorvete aí, ó Tô colocando aqui na minha batedeira, minha batedeira é simples, viu gente? Batedeira simples mesmo A planetária é bom, porque ela rende muito mais, né? Mas eu tô aqui na minha simples mesmo, né? Coloquei aqui, ó, todo o produto aqui, ó Gelatina Congelada, né? Semi-congelada Agora vamos bater ela Ó Vou pegar uma colher aqui, pra fazer uma auxiliada Vou bater Tô batendo na velocidade maior, viu gente? Na mais alta Vamos ver aí se vira realmente um sorvete Vou tirar aqui, ó Vou tirar aqui, né? Vou bater um pouquinho ela na mão aqui Isso Vou tirar aqui, ó 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 Olha, eu vou mostrar pra vocês a textura, né, de como que tá ficando, olha. Olha, fica um creme, tá vendo, gente? Eu vou bater mais um pouquinho aqui, ó. E daqui eu já vou colocar ela numa vasilha pra ir pro freezer, tá? Pois é, gente, depois de bater aqui uns 10 minutos, né? De 10 a 15 minutos, viu? Vocês batem aí. Vou colocar aqui, né, numa outra vasilha aqui, ó, pra poder levar pro freezer, tá? Agora sim, agora eu vou colocar no freezer. Olha, ó, gente, rende bastante esse sorvete, viu? Cada receitinha dessa, gente, deve render uns 3 litros de sorvete pra mais, viu? E olha que a minha batedeira não é nem planetária. Batedeira planetária aí rende muito mais. Então, gente, agora eu vou levar pro freezer, tá? E só vou voltar quando o sorvete estiver prontinho. Talvez amanhã, né? Hoje eu acho que não vai dar tempo dele ficar pronto. Olha, coloquei aqui na minha vasilha e vou levar pro freezer, tá? Então, quando estiver prontinho, eu volto mostrar pra vocês o resultado. Bom, gente, olha como ficou o nosso sorvete, né? Agora eu vou estar tirando aqui, ó, pra vocês estarem vendo. Olha, hum, que delícia! Olha, vou colocar aqui na taça pra eu poder estar provando, olha. Como é que fica a textura, gente? Igual o sorvete mesmo, gente, olha. Que legal! Agora eu vou provar aqui, né? Então, gente, é... Vou ver aqui primeiro. Hum! Gente, muito, muito, muito bom! Uma delícia! Façam que vocês vão gostar demais. Aqui. Mas, pra fazer esse sorvete, não pode usar o liquidificador na segunda etapa, né, gente? Tem que ser a batedeira mesmo, né? Seja simples, a panetária, o que for, tem que ser a batedeira, tá? E aqui eu coloquei o meu sorvete no freezer, tá, gente? Então, se você tem aquela geladeira com duas partes, também dá. Colocar na parte de cima, tá? Aí dá pra fazer direitinho, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, comentem, compartilhem essa receitinha maravilhosa. Se inscrevam no canal. E no mais, beijos e até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau!